Música Vou sempre subir com as tropas Não importa o dinheiro e minhas roupas Quando precisamos apoiar Destrutivamente ficaram Vou solhando suja, não importa Vou só falar mais suja, não importa Prefiro botar com as tropas Pego na eles, go, go, go Fly away, fly away, fly away, fly away, fly away, fly away Go, go, fly away Fly away, fly away, fly away, fly away, fly away, fly away Go, go, fly away Vou sempre subir com as tropas Vem no meu toque, flaco tão melhor Era pipoca, mamadíssimo caminha em frente A besão na mamãe, então já não paro Tô sempre feito, já não paro com a minha frente Como as negras a fazer teste Tudo nosso já disse bem Tchê, 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 tipo nada relaxado Como a ré, vem com a moda e louca Da má gang, cê mata a maniga, muito ódio Mas aqui já não tem espaço pra sofrer ninguém Tô com o mineiro, não tá frio contra a manna Nunca me pede, tô Tchê, 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 tipo nada Na briga A maniga não troca gang por bit E por isso que eu tô com o meu medo e princípio Fio uma vila de faça, até de me passar Me proteger com o God e a LV Não tem nada pra pagar nessa vícia E bater porque estamos sempre a polir Mas só um pouco, costumemos a acudir Cat e wave, let's get, nós tamo aqui Agradeço a todos os menigas que tão sempre comigo Não importa o momento, tamo o caminho do topo Pois eu vou chegar com o meu ruiz e morrer, eu lamento Ouçam beijos e sujo, não importa Fazem tudo pra bater, são que nem importa Quando eu tô mais focado, tô fazendo ponta a ponta Nos eras que vem contra a tropa É balaço no week, duvidou Quem não se benga preto e cheio da vidou Todos vocês sabem que no game eu sou fudido Mas um 20 morto, o moço deve ter envolvido Eu pego neles, go, go, fly away Porque o seu mocio é o nodo, tipo O grupo tá legal, por isso que eu não vacilo Eu ganho pra matar espros Eu sempre subito umas tropas Não importa o dinheiro, nem roupas Quando precisamos apoiar, destrutivamente te caio Faço o dinheiro sujo, não importa Faço a fama suja, não importa Prefiro vozar com o nosso papo, eu pego neles, go, 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 go Fly away, fly away, fly away, fly away, fly away, fly away, fly away Paulina, quer PETER, fly away, fly away, fly away, fly away, fly away, fly away, fly away Quer dermaço no Kristi, não importa Jax Musical! 006